Mano Eu to com a C4 aqui Tá, cadê você Brasil? Aqui, pera aí Tá bom Aqui ó Tem que ficar ligeiro pro cara não abrir a porta e matar alguém, mano Aqui ó, pera aí Escutou um tiro de dose na montanha, né? Eu matei o cara aqui, tava atrás Ó, homoplata, homoplata Fica marcando Ih, vai precisar mais Vai precisar de mais Mais Mas não faz mal, bota aí, bota aí Toca, toca, toca Toca, eu vou craftar, o que que precisa mais? É, mais, mais, pilar Ó, tem alguém na... Mas quantos pilar? Não vai precisar não, pera aí Pera aí, pera aí Não vai precisar não Não passa quando eu to botando um loot, cara Botando a... A parada, mano Ah, sério? Não passa quando eu to colocando Quando a gente ainda tava começando no server Como assim? Não entendi Cê lembra... Sai daí, mano Quando cê tá botando coisa, cê não pode passar no meio, velho Tu zoou? Sai daí, VS Foi mal, foi mal Velho, eu vou pedir uma... de novo, antes de começar, velho Ó, pronto, cama implantada, cama implantada Agora cê me faz o seguinte Eu vou dar o suicídio Tu me dá a C4 Vai todo mundo mirando na porta Cês me dão a C4 Que eu vou botar na porta, beleza? Cê joga pra mim, ô Plata Beleza, eu jogo, eu jogo Alguém tem uma... uma clutch pra mim fazer o... Fazer o T3 Tem que pular, Brasil, pra te jogar? Tá só jogar, olha pra cima, olha pra cima Fica todo mundo mirando na porta, hein Mirando na porta Todo mundo mirando na porta Beleza O seu loot espera Joga pra mim, joga, joga Joga aqui pra mim, peraí Peraí, vem aqui na pontinha Isso, isso, vai Vai, joga, mano Mas como a gente vai entrar? Joga Não, vai, moça Eu vou mirar e eu vou... Não tá chegando, porra, mano Aí fode, hein Calma aí, eu vou pular, vou pular pra jogar, pera Ali, é isso, isso Vai, vai, peraí Tô achando de subir mais uma escada pra pular, hein Dá pra pular, eu também tô achando isso aí Nino Crafita aí, Nino, a escada Eu posso? Dois pilares e uma escada Eu tenho dois pilares já aqui Já tem a escada aqui, ó Jogadinho já tem também? Vai, vai, vai Sobe aí, isso Ó, tem um loot Minha na porta, mina na porta, mina na porta Minha na porta Tá lá em cima, tá lá na janela, na janela Brasil, Brasil, deixa eu falar só uma coisa Se eu loot, eu pego ou deixo aqui? Pode pegar, pode pegar Peraí Ó, tão atirando lá na janela Fica de olho na janela, porra Ô, Nino Fez a escada, Nino Mais uma Já tá feita Já tá feita Dropa aí, dropa aí, dropa aí Dropei, dropei Dropei, dropei Dropei aqui, aqui, ó Quem morreu? Aí, pegou Cara, fica de olho na janela O homem da C4, o homem da C4 Fica esperto lá em cima da cama, hein Ó lá, tem uma porta Deu pra ver pela brecha Deu, deu, ó Deu, deu da altura Deu, deu, só pular, só pular Vai lá, homem da C4 Peraí, vou pegar minha arma Vou pegar minha arma aqui Tô aqui, tô aqui Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Dropei, dropei no chão Arme bala Arme bala Arme bala Já colocou, já colocou Virando na porta, virando na porta Nossa, alguém entrou na minha frente, mano Morreu Morreu, coca Velho, me deixaram de sair Para, entra, entra Caralho, tá cheio Eita, morri Morri Alguém me atirou Matei um, acho que eu matei, hein Todo mundo, todo mundo mirando Todo mundo mirando Todo mundo mirando Todo mundo mirando, mirando Eita, bate no meu loot, hein Fica ligeiro aí Tô sem arma Tô sem arma Tô sem arma Tô sem arma Tô subindo, subindo, indo Vamos galera, rush aí Matei, matei os dois, matei os dois As camas, as camas Vai pras camas Ai, caí Já era, no bão Porra, quebrei a perna Tem pedra daqui atrás Espera aí que eu vou dar desconex Ai, caralho Ah, foi mal, Nilo Foi mal, foi mal, foi mal Ah, tudo bem, tudo bem Deixa eu olhar o loot, deixa eu olhar o loot Ninguém olha, ninguém olha o loot Ninguém olha o loot Ninguém olha Ninguém olha Eu sou o Mario lindo Oi, 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 oi Pera aí, quem foi na porta é do time ou não? Foi, foi Ai, tá tirando em mim, tá tirando em mim Quem desceu, velho Destrói a escada Destrói a escada Pronto, todas as camas daqui de baixo já foi Isso, garoto Boa, boa Ó, olha o loot aqui também Ó, eu tô chegando pelado com tocha Eu tô chegando pelado de tocha Liga a tocha, cara, pelado Tinha porra nenhuma esse cara, velho